Olá, minhas riquezas, bem-vindos a mais um vídeo de decoração aqui no canal. Esse é um bolo do tema Bob Esponja. Ficou muito lindo, é um tema aí que atravessa gerações, muita gente gosta, faz para adulto, faz para criança. Então vamos lá, acompanha essa decoração aí até o final que vocês vão gostar bastante. Esse é um bolo de 30 cm por 10 de altura, recheio de brigadeiro e morango, tá? Quem não é inscrito, não esqueça de se inscrever aqui no canal, deixa seu like e ativa o sininho de notificações. A gente está sempre trazendo técnicas novas, conteúdo bem legal para vocês, tá bom? Sigam a gente também lá no Instagram, é arroba riquezas da Bia. Então vamos lá, eu fiz a pré-camada no bolo. A pré-camada é importante, tá? Para evitar que farelinhos saiam para a nossa decoração e principalmente para evitar que dê bolha, né? Na nossa decoração depois de pronta já. Agora eu estou aplicando o chantininho azul, tá? Eu usei aí um azul normal da Color, com a manga de confeitar mesmo, só para distribuir de forma uniforme, isso facilita bastante quando a gente for trabalhar com a espátula. Apliquei na parte de cima também, tá bom? Agora eu venho distribuindo com a minha espátula. Espátula de bolo mesmo, tá gente? Eu me... eu trabalho muito bem com essa espátula, é mais simples, comprei várias outras espátulas, mas essa é que eu me adaptei melhor. Você pode ver aí que fica melhor para você trabalhar. Agora eu vou com a espátula alisadora, encosto no bolo e giro a bailarina. Bem simples, tá gente? Não precisa fazer força. E só quem gira é a bailarina, a mão fica paradinha no mesmo lugar, ok? Vocês veem aí que está com uma bolinha? Olha, mas com essa espátula aí, eu vou conseguir retirar sem precisar desfazer a minha decoração. Olha que efeito legal. Com a espátula, espátula mesmo, eu poderia ter usado aquela outra que eu usei na parte de cima, mas se der um pouquinho mais fina, eu achei que o resultado ficaria melhor. Eu só vou fazendo o zigue-zague com ela subindo até a completar. Apliquei o glitter. Deixei as quinas imperfeitas, estou seguindo o modelo inspiração, tá? Agora eu consegui aí, eu vou colocar o amendoim para fazer aquele efeito de areia, né? Vocês podem colocar também biscoito maisena, farinha lá, enfim, o que vocês acharem melhor e o que o cliente de vocês achar melhor também, ok? Vem distribuindo com cuidado para não cair na lateral, porque fica feio, né? Tentar deixar só na parte de cima bem certinho. Não deixem uma camada muito fina, tá? Não ponham muito amendoim ou o que vocês forem colocar, mas também não deixem muito fininho, porque o chantilly acaba manchando, né? Se deixar muito fininha, fica com efeito de molhado. E aí eu vou só distribuindo, né? Fiz essa parte de cima dessa forma. E agora eu vou colocar o topper, tá? Esse topper é um topper 3D, não tem como fazer ele pelo celular, imprimir só na gráfica, né? Esse topper aí é uma profissional que trabalha com scrap, que fez esse topper para mim, ficou bem bonito. E é importante vocês tenham uma pessoa que façam toppers bem legais também para compor a decoração de vocês, tá bom? Mas um topper impresso também, bem feito também, em algumas, em alguns temas também cabe. E você consegue economizar bastante. Vou distribuindo, é um topper bem detalhado. Vou ter que colocar com bastante cuidado, para você não ter que tirar e colocar que você acaba marcando o bolo. Esse é o resultado final. Olha que coisa linda, gente! Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijão e até o próximo vídeo! Tchau!